Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar O nosso amor pelo chão, para eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar O nosso amor pelo chão, para eu arrumar Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira Pôs o amor a correr e a alegria no ar, para eu cantar Olá, tu, por aqui Olá, então, como vais? Tudo vai bem Tudo vai mal para mim Mas tudo vai mal, porquê? Olha, é que foi um amor que eu perdi Ela partiu, eu fiquei Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui Se eu encontrar, direi Ela saiu, não sorriu, mal me olhou Mas deixou ficar O nosso amor pelo chão, para eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar Ela voltou e sorriu-me e olhou-me Não quis deixar O nosso amor pelo chão, para eu arrumar Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira Pôs o amor a correr e a alegria no ar, para eu cantar Olá, tu, tu, por aqui Olá, então, como vais? Tudo vai bem Não, tudo vai mal para mim Mas tudo vai mal, porquê? Foi um amor que eu perdi Ela partiu, eu fiquei Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui Se a encontrar, direi Olá, tu, por aqui Olá, então, como vais? Mas tudo vai bem Mas tudo vai bem Tudo vai mal para mim E tudo vai mal, porquê? Foi um amor que eu perdi Ela partiu, eu fiquei Se encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui Se encontrares, direi